Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original, só o Mandelão original, só o Mandelão original, só o Mandelão original E é o DJ do baile com a montanha superchota Eita novinha, parece que tem vida nessa puta que não para Eita novinha, parece que tem vida nessa puta que não para Chacoalha, chacoalha, raba, balança, balança, raba, faz a posição mulher e capricha na sentada Chacoalha, chacoalha, raba, balança, balança, raba, faz a posição mulher e capricha na sentada Chacoalha, chacoalha, raba, balança, balança, raba, faz a posição mulher e capricha na sentada O Alan que tá no toque, no toque do Mandelão E o Yacos que tá no toque, no toque do Mandelão Então desce com a bunda, bate com a bunda Na frente do paredão Então desce com a bunda, bate com a bunda Na frente do paredão Eita novinha que parece que tem vida nessa bunda que não para Eita novinha que parece que tem vida nessa bunda que não para Chacoalha, chacoalha, raba Balança, balança, raba Faz a posição mulher e capricha na sentada Chacoalha, chacoalha, raba Balança, balança, raba Faz a posição mulher e capricha na sentada Chacoalha, chacoalha, raba Balança, balança, raba Faz a posição mulher E capricha na sentada O Alan que tá no toque, no toque do Mandelão E a Cruz que tá no toque, no toque do Mandelão Então desce com a bunda, bate com a bunda Na frente do paredão Então desce com a bunda, bate com a bunda Na frente do paredão